Nas redes sociais, as dificuldades viraram memes. Alunos usaram o bom humor para reclamar da sobrecarga no site do Sisu e da demora para conseguir se inscrever para concorrer a uma vaga na universidade. Lucas quer estudar medicina na UFG. Começou a tentativa de inscrição à meia-noite. E até agora, só ansiedade. Eu fiquei da meia-noite até as duas tentando, só que mesmo assim o site estava muito condurbado, eu não estava nem conseguindo acessar o site propriamente. Bauer também quer medicina. E ainda vai se aconselhar com o professor para ter certeza da melhor escolha a fazer. As dúvidas é saber se vai ter como passar na federal, que é o principal objetivo, não pagar pela faculdade. As inscrições começaram nesta terça-feira e vão até sexta-feira. O resultado do Sisu vai ser divulgado no dia 28 de janeiro, na próxima segunda-feira. A matrícula dos selecionados deve ser feita entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Nesse mesmo período, aqueles estudantes que não foram selecionados na chamada regular podem entrar numa lista de espera. A diferença este ano é que os já escolhidos por alguma universidade, seja na primeira ou segunda opção, não vão mais fazer parte da lista de espera, como foi no ano passado. Caso ele não fosse aprovado na primeira opção e fosse na segunda opção, ele poderia fazer a matrícula e depois ficar na lista de espera da primeira opção. E, eventualmente, sendo chamado, ele poderia migrar da sua segunda opção para a primeira opção. Bom, esse ano isso alterou. Esse ano o que acontece? Ele continua podendo se inscrever nas duas opções, mas a lista de espera agora é exclusiva para quem não foi aprovado. E, eventualmente, se inscrever no canal e se inscrever no canal.